Senhoras e senhores, para tudo! Sim, porque eu aprendi a jogar de Charizard, eu vim trazendo um vídeo aqui pra vocês hoje, uma gameplay... Mano, aprendi a jogar de... Eu tô muito feliz, acabei de fazer uma partida, eu arregacei... Eu não lembro como é que veio o histórico de partida, mas tudo bem, eu vou fazer mais uma nesse vídeo de hoje. É o seguinte, senhoras e senhores, hoje eu vou ensinar pra vocês a jogar... Vocês sabem, eu já falei aqui, eu jogo só de Attackers, inclusive tá tendo bastante vídeo Pokémon Unite, guia de todos os personagens que eu sei jogar. O link da playlist tá no topo da descrição. Já fiz Pikachu, já fiz agora Gardevoir, fiz Greninja, enfim. Charizard. Charizard, ele é um Allrounder, se não me engano, ou seja, ele cobre todas as áreas. Eu aprendi quais que são os pontos fortes e fracos dele, eu aprendi uma build muito legal e eu arregacei numa partida, então eu tô confiante de que vai dar certo desse jeito que eu estou montando pra vocês, certo? Vamos começar com ataques. Ataques do Charizard. Flamethrower, tá? Não usem Fire Punch. Fire Punch é bom também, mas o Flamethrower é muito bom e até o final do jogo, e com essa build você vai ficar muito forte. Lança chamas, linha reta, pega a galera, machuca pra caralho, dá burn. É isso aí. Segundo ataque, você pode usar de acordo com a situação. Se você estiver indo muito bem no jogo, coloque o Flare Blitz, mas o Fire Blast eu acho que é o melhor, principalmente pra farmar, tá? Então eu vou inclusive colocar de autoset aqui, porque o Fire Blast eu acho que funciona melhor. Especial esse tipo de coisa, a gente conversa lá. O que eu queria ver com vocês, deixa eu ver se eu consigo mexer nos Held Items, né? No Battle Prep Held Items. Aqui está o segredozinho do Charizard. Deixa eu trocar o Pokémon, como que eu troco o Pokémon? Vamos ver. Charizard. E esses são os itens que você vai jogar com o Charizard. Inclusive eu vou aproveitar e fazer uns upgradezinhos aqui. Dá pra fazer dois. Beleza, nível 10. Estou muito feliz. O que você vai usar? Você vai usar a Muscle Band a princípio. Talvez eu mude a Muscle Band, a bandana de músculos, mais pra frente, quando eu conseguir, porque tem um outro bagulho que dá Special Attack. E eu ainda não liberei ele. Mas aqui, ó. All Held Items. Talvez eu troque a bandana pelo... Qual que é o bagulhinho? Pelo Special Attack Specs. Talvez. Eu não tenho certeza, tá? É possível, tá? Mas a princípio, esses aqui estão funcionando muito bem. Que é a Muscle Band, o Wise Glasses e o Shell Bell, tá? Por quê? O Shell Bell e o Wise Glasses dão Special Attack, além de redução de cooldown. O sininho de concha dá. E o Muscle Band vai te dar mais ataque e mais velocidade de ataque básico. Quanto mais a gente chupar esses itens, mais absurdo vai ficar o Charizard nessa gameplay. Certo? Isso que vocês precisam ter em mente. A gente vai basear nossa build em Special Attack. O outro grande segredo. O mais difícil de pegar o Charizard é porque ele é o primeiro Pokémon, né? Que aparece. Então o pessoal carrega o jogo e pega o Charizard. Mas tudo bem. Porque o pessoal normalmente se like o Charizard. Ninguém fica com ele. Porque, mano... São poucas as pessoas que tem um desempenho muito legal com o Charizard, tá ligado? Então a gente vai tentar ser essa pessoa hoje. Eu vou fazer mais algum comentário. Ah, tá! A lane. A lane do Charizard é recomendada. Eles colocam na bot lane. Ó, eu já não... É isso! Consegui pegar o Charizard. Tá difícil pecar ele. Porque o pessoal já começa esse tema. Ó, importante. Battle Prep, tá? É... Escolher a rota. Eu achei e eu acho que funcionou muito melhor. E eu acho que é um segredinho. É jogar... Deixa eu colocar só o Eject aqui. Jogar na área central com o Charizard. Sim, vá de jungle com o Charizard, tá? A rota recomendada dele é a de baixo. É a bot lane. Mas exatamente pelo fato dele ser um all-rounder, dele rodar muito bem e dele fazer cestas muito rápido. Eu acho que funciona muito melhor se você jogar na rota do meio com ele, tá? Então eu tô indo pela rota do meio com ele nessa partida. O Battle Prep tá aí como vocês viram. Os itens que eu falei. Os movesets que eu falei. E o botão de Ejitar que eu falei. E conforme a gente for sentindo a dificuldade da partida. Tá fácil? Tá difícil? Tá ok? Não tá ok? A gente vai modificando. A gente pode modificar a segunda skill. Pra ver se a gente prefere ter shield ou defesa. Temos alguns problemas nessa equipe adversária. Um deles é o Gardevoir. O Gardevoir dá muito dano. O outro problema é a zera hora. Porque ele pula na gente e dá muito dano de perto. Garchomp, Pikachu e Venossauro. O Pikachu é um saco. O Pikachu é muito chato. Mas conta todos os pokémons. Não é só o controle ali. Mas o Venossauro e o Garchomp são pokémons que a gente consegue... Mano, dá um grauzinho. O Venossauro principalmente, viu? O Venossauro sim, mano. Se o cara não for muito bom de Venossauro e a gente jogar direitinho, a gente consegue ganhar. O que é jogar direitinho com Charizard? É não entregar o early game. Early game é muito difícil, tá? Já vou avisar mesmo. Difícil. Toma cuidado com o early game. O early game é muito fraco. Então, a gente tem que esperar agora aqui e ver pra onde vai mais pessoas. Tá vindo mais gente embaixo. Então, eu vou em cima. Eu vou... Não. Ah, porra. O Blastoise. Ih! Decide, caralho. Blastoise e no Snorlax. Caralho. Pior que eu vou ganhar pouca XP agora porque eu tô em muita gente aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Ai, eu preciso pegar a XP de todos os bichos. Mano, é isso. Você precisa... Mano, a gente precisa grindar muito rápido, tá? Normalmente os caras dão uma entregada aqui, hein, mano. Vamos ver se a gente pega o nível 3, beleza? Já liberei o Fire Spin. Ó, é isso que eu tô falando, ó. Tum. Ai, não deu, mano. Bom, é isso. É isso que a gente precisava mesmo. O Viu Pumassado dá mole. Pikachu tá ali no cantinho. Deu mole também. Hum, afastei ele à toa. Puta, mas não deu, ó. Porque aí o... Cara, eu tenho que ir jungle. Esse é o papo. O jungle tá ali sem fazer. Beleza, matamos um. Mano, quase dá pra pegar o Pikachu. Ô... Vou... Ah, não, mano. Pulou sozinho, velho. Ah, tentei forçar, velho. Eu flechei pra forçar essa kill. Puta, essa kill ia mudar o game pra nós. Mas tudo bem. Ah, vai o Snorlax de novo, ó. Snorlax tá achando que ele é imortal, mano. Ah, mas não tá batendo no bicho sério também. Tá daquele jeito, né? Vai jogar a partida hoje. Nossa senhora. Eu vou morrer, mano. Ah, eu vou morrer por causa do Snorlax. Porque eu sou burro, velho. Não faz isso. Eu errei pra mostrar pra vocês como você não deve fazer. Não vai pra cima de Charmander. Porque se voltarem em você, apesar dele segurar bem as pontas, ele não segura tão bem as pontas, tá? Bom, ele vai aqui, ele vai me dar o ataque dele. Então a gente vai circular. E vamos continuar machucando ele sempre em movimento. O Snorlax tá falando de ser o vivo. Pelo menos isso. Ele vai dar o dashzão. Não vai pegar nada. Beleza. Vamos jogar calmo agora. Vamos pá, tá ligado? A gente não precisa ter pressa nenhuma pra fazer tudo isso que a gente vai fazer agora. Então vamos pegar todos os bichos dadinão que a gente conseguir. Ele vai dar o dashzão. O ataquezão. A gente vai continuar circulando. Mano, sempre circulando, sempre mantém. Evoluiu pra Charmilion já, ficou um pouco melhor. Mas a gente quer chegar no Charizard, mano. Até chegar no Charizard, praticamente todas as lutas a gente tá em desvantagem, tá? Vamos lá. Vamos tentar pelo menos pegar as 30 paradinhas. Assim que ele já upa o Fire Spin também ali. Vocês vão ver que já dá uma outra mudada de jogo. Virou Fire Blast, mano. Fica uma delícia. Mais um. Let's go. Vamos girar. Eu tô com 23 Pokébolas. Os caras tão bem recuados. É, só que eu não posso comprar essa briga com... Entendeu? Eu não posso comprar, velho. E aí, você vai basear a maior parte do seu dano nos ataques de skill. Então você vai ficar poucando os caras com skill, tá ligado? Mas você dificilmente vai pular em cima deles. Porque, mano, a sua chance de morrer é muito alta. Então, por exemplo... Eu vou deixar o Snorke morrer. Cansei, velho. Cansei. Cansei, Snorke. Cansei, meu parceirinho. Agora eu machuquei. Ó, ó. Então eu machuquei nele. Ó, mas se ele pular em mim, eu tô lascado. Então vamos se afastar. Puxa o bichinho aqui pra nós. Toma. De longe, de longe, mano. A gente não tem range à distância, mas a gente também não quer ficar tretando de perto, mano. Aí, ó. Previmos, mandamos aquele danão em área. Vamos já chegar aqui rasgando agora. Show. Bão demais. Bão demais. Grindamos bem. Deixa eu mandar mais oito bolinhas aqui, porque é XP, mano. XP é sempre bom. Ó, o Zero Hora tá ali no meio do mato, tá no meio da jungle. Eu não quero tretar sozinho. Eu quero tá sempre com alguém do meu lado. Porque tem brigas que... A maioria das brigas a gente vai perder, mano, no X1. Beleza. A gente afastou ele. A gente é bem rápido, como vocês podem ver. Ele ainda vai tentar pular. Eu não sei porquê. Eu não ataquei nenhuma vez. O bagulho ficou terrível agora. Todo buguiz. Mas tudo bem. E a gente já vai começar a forçar aqui embaixo também. Ó, o Fire... Olha a área do Fire Blast, meus queridos. Olha a área desse ataque. Entendeu? Olha isso. E aí, ó. Ó agora a sequência de dano que a gente dá. 440 e, mano, vários daninhos. Vários daninhos, viu? Sentiu a pressão? É isso. E agora a gente vai entrar nessa treta já ultado. Por quê? Porque agora eu vou usar o máximo do meu ataque básico aqui. Beleza. Levei um. Tá acabando agora. Ai, eu tinha que pular... Ai, ele fugiu. Fugiu. Safadíssimo. Agora eu tô ferrado. Agora eu vou morrer. Eu vou morrer porque o Gardevol vai me levar. Porque eu quero tentar manter ele parado, mas eu vou morrer. Não vai dar, não. O Gardevol me leva muito easy, mano. Vai me levar muito easy. Vai me levar muito easy. Eu tinha que ter acertado a minha ult nele. Mas tudo bem. Então a ult é isso. Você vai puxar, levantar voo. Vai por cima dos caras desovando dano. Mas você fica muito forte quando você dá ultado. E você tem que fechar a ult com o abalo sísmico, né? Ele pega o Pokémon, ele gira no ar e ele joga o Pokémon no chão. Ele dá muito dano e ele atrasa bastante. Então, assim, é um ataque absurdo. A ult é muito forte. E é por isso que o seu Special Attack a gente vai sempre aumentando. Pra gente pocar sempre os bichos. Pra gente incomodar. E, velho, o dano em área é escroto demais. Vai ter hora que vai ter teamfight, mano. Que você vai chegar e você vai dar uma skill. E você vai levar o time inteiro dos caras, mano. E eu não estou exagerando. É tipo, mano. É um ataque básico. Você vai dar metade da vida de todo mundo. É insano, mano. É insano. O late game do Charizard é insano. É aquele um minutinho final, mano. Que a gente vai destruir, tá? Ó, a treta inclusive está comendo aqui. E não tem ninguém na bot lane ainda. Meu time tá daquela... Tá dando aquela entregada. Que a gente gosta, né? Devo gostar, né, mano? Porque pra sofrer tanto... Agora, o que eu quero pegar... Aí, ó. Beleza. A gente quer pegar... Ah, não. Entregamos de novo, velho. Eu quero chegar ultado nesse garde-voar, mano. Só que eu confesso que não vai ser muito fácil. Porque ele vai se manter... Ele sabe. Ele sabe do perigo. Esse garde-voar sabe o que ele tá enfrentando aqui de Charizard, entendeu? Então ele tá tentando manter a distância. Meu flamethrower vai melhorar. Vamos subir com o Nine Tails. E a gente vai tentar derrubar pelo menos esse primeiro ponto deles aqui. A gente tá com três minutos faltando pra partida acabar. O garde-voar tá ali. Ele usou a skill dele do stun. Ele vai fugir loucamente. E eu não vou deixar. Agora eu não vou deixar, não. Agora vai tomar. Agora vai tomar... Não, não é possível. Porque eu não vou conseguir fazer nada de dano nele. Nem ferrando, mano. Vou levar esse garde-voar, velho. Ah, mano. Nem ferrando. Cadê o meu time? Tô te voltando. Let's go. Entreguei mais uma. Entreguei mais uma. Não podia ter entregado. Isso aí foi muito ruim pra mim, mano. Muito ruim. Essa aqui é o que não podia ter acontecido, tá ligado? Eu tenho que estar mais forte que os caras nessa altura do campeonato já. Só que eu tô pegando as tretas tudo... Tudo desacompanhada. Aí eu vou entregar. Ó, agora... Ó. Sentiu esse... Sentiu esse daninhar, esse double kill? Ai, 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 ai. Ai, não, não pegou. Não pegou o range. Beleza. Conseguimos fugir. O Snorlax pulou loucamente, como ele gosta de fazer. Mas, mano... Pegamos. É isso, velho. Let's go. Não precisa nem curar, na real. Vamos botar pressão. Gente, dane-se, 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 dane-se. Tem que fazer sexta, tem que fazer sexta. Vai, 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 vai. Será que não vai dar tempo? Eles vão se arremessar. Já chegaram, já. Beleza, derrubamos juntos. Foi bom demais, velho. Ah, mentira que não caiu, mano. Nossa, velho. A gente vai ter que ganhar... Mano, a gente vai ter que ganhar nos ápidos essa aqui, hein. Ou seja, eu preciso par muito agora. Por quê? Porque na hora dos ápidos, o Charizard carrega a teamfight aqui, entendeu? Eles estão vindo para os ápidos, ó. Só que eu estou de ult. Dez segundos para os ápidos. Sem paz agora. O Vinossauro eu vou levar. Tá, e agora, mano. A gente vai começar a machucar aqui. Eu não tenho que bater nos ápidos. Não tem que ser eu que tenho que bater nos ápidos. Vai, 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 vai. Beleza. Estou conseguindo formar bastante kill aqui. O Pikachu se... Ai, 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 ai. Está machucando muito. Vagou. Não. Cadê meu time, mano? Cadê meu time, mano? Que desespero. Ai, velho. Meu Deus. A gente está sofrendo todo o vídeo por causa do time, mano. Tudo bem. Tudo bem. Faz parte. É difícil. É. Mas aí a gente fez direitinho. Ah, os caras pegaram os ápidos, mano. Porque é isso. Porque o meu time não segurou, mano. Mas vocês entenderam. Eu consegui explicar o Pokémon. Eu perdi. Perdi. Porque é isso. Eu jogo em off, eu ganho arregaço. Eu jogo em live, mano. Em vídeo. Nossa. Aí é só porrada. Agora os caras estão muito fortes, mano. Você vê que eu estou bem forte também, né? Eu estou machucando os caras bem. Mas, mano, ganhar agora eu honestamente acho que ficou impossível. A gente tem um que... Bom, eles ainda voltam até o final do game. Eu vou tentar forçar, velho. Eu vou tentar rodar a área deles e começar... Aí lascou de vez, velho. Que lascou de vez. Ai, eu conto. Ele fugiu. Vocês viram que o Pikachu fugiu de mim, né? Mas o Venossauro está lá na base, mano. E ele vai levar mais um ponchinho para o filme dele. O Pikachu está aqui. O Venossauro também. A gente vai tentar chegar voando e machucar bem eles. Beleza. Ainda levamos dois. Está safe. Mas não tem mágica. A gente tem 20 segundos. Nem o Pikachu, nem o Venossauro voltam a tempo. Mas eu acho que eu não consigo atravessar o campo nesse tempo também. Agora eu vou morrer também. Ele está tentando ir fazer a última sexta do time dele. Eles ganharam. Deu para explicar. Eu fiz o Charizard direitinho. Infelizmente... Não dá para jogar sozinho no Pokémon assim. Ah, merda. Então a dica principal no final dos contatos é jogar com o seu time. A gente jogou bem. Então até que está bom. Eu nem vi quantas sextas eu fiz. Eu fiz sexta mesmo, mas não fiz muita não. Eu fiz quarentinha ali embaixo. Acabei que eu... Nesse ponto também eu não ajudei muito o time não. Mas o principal problema é de fato. Não foi, não. Fiz 87. Ainda foi um dos que mais fiz sexta. O Alola Nine Teils ficou em primeiro. Porque ele deu 13 assists, né? Então ele mandou bem também. Tudo bem. Não foi ideal. A gente queria ter ganhado. Mas foi uma boa partida. Deu para explicar mecanicamente o Charizard. Que é um Pokémon que vocês queriam ver muito. Para o próximo a gente deve vir de Cinderace. Acredito eu. Porque o Cinderace é um Pokémon bem legal também. Já que a gente está na vibe do fogo. Eu vou até manter minha roupinha. Porque minha roupinha combina com fogo. Ah, que bonitinho, né? Gente, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever para muito mais conteúdo. Deixar um comentário dos Pokémons que vocês gostariam de ver aqui nos vídeos. Acho que quando eu terminar os Attackers eu vou parar. Certo? É isso. Um beijo. Até a próxima, manos. É nóis. E tchau.